Ó Deus eterno, como eu te amo Tu és meu guia e eu não mais me engano Meu salvador, minha fortaleza Em você confio, me proteja Não há um tiro que me faça cair Tu me levantas e me faz resistir Por isso eu canto aleluia, irmão Aleluia, irmão Aleluia, irmão Aleluia, irmão Não basta ter só Deus no seu mundo E não no seu coração Quando a morte me ama roubos nas cordas Eu já estava cavando a minha cova Irmão, o Deus eterno disse não tem mais Ficou irado e resolveu o problema Com suas brasas fez a terra tremer Meus inimigos não puderam morrer Por isso eu canto aleluia, irmão Aleluia, irmão Aleluia, irmão Aleluia, irmão Não basta ter só Deus no seu mundo E não no seu coração Yeah Aleluia, irmão Aleluia, irmão Aleluia, irmão Aleluia, irmão Não basta ter só Deus no seu mundo E não no seu coração